Bate palma, palma, bate pé com pé, põe a mão na cabeça e no dedão do pé Mostra o nariz, mostra a orelha, mostra o joelho e a barriguinha Mostra a perninha, mostra a bochecha, pisca o olhinho e dá um sorrisão Mostra o nariz Até cair no chão Olá querida aluna, olá querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim! Hoje nós vamos ver o encontro de número 9 do nosso livro de ensino religioso que tem como título Deus chama Abraão E o para guardar no coração é uma parte muito importante da nossa história porque é uma mensagem de Deus a um homem chamado Abraão Há muitos e muitos anos atrás Disse Deus a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais E vai para uma terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação E abençoarei e te bendirei o nome Se tu uma bênção E a nossa história fala o seguinte Conta que Abraão amava a Deus E Sara era o nome de sua esposa Um dia Deus disse a Abraão Que eles mudariam para uma nova terra Então, junto com os seus ajudantes Abraão e Sara pegaram as bagagens e partiram Abraão e Sara já tinham bastante idade Mas não possuíam filhos Porém, receberam de Deus a promessa De que da sua família surgiria uma grande nação Um grande povo E de que forma foi esta promessa Deus, certa noite Fez Abraão observar as estrelas E perguntou Abraão Abraão, consegue contar quantas estrelas tem no céu? E ele respondeu Impossível Senhor São milhares E Deus, então, lhe falou Pois bem Assim será o número dos teus descendentes Descendentes são todas as pessoas Que surgem de uma determinada família Ou seja A tua família será tão grande Quanto Um número de estrelas que há no céu Poxa, que impressionante isso E Abraão, então, guardou aquela promessa Em seu coração Quando Deus promete Ele cumpre a sua palavra E Sara E Sara e Abraão Tiveram um filho Chamado Isaac Isaac significa Pois o ganhei com risos Com alegria E realmente Isaac trouxe muita alegria A sua casa Encheu de alegria A sua casa E os seus pais de satisfação E a partir, então, desta família Surgiu Surgiu uma grande nação Deus Abençoou Abraão Abraão sempre o obedeceu E sempre amou a Deus Então, Deus abençoou a sua família A sua família foi crescendo Crescendo, crescendo E deu origem a todo o povo de Israel Deus cumpriu a sua promessa Deus sempre cumpre As suas promessas E essa história Ela é muito bonita Pois nos mostra Que assim como Deus Se preocupou com a família de Abraão E a abençoou Da mesma forma Ele se preocupa com as nossas famílias E as abençoa Ele quer cuidar das nossas famílias E abençoar as nossas famílias Com muita saúde Muita paz União Carinho e amor Entre todos Todos da família E que bom Quando Deus abençoa as nossas famílias E nós sentimos Este amor Esta união Entre todos Vamos orar a Deus? Deus Nós te agradecemos Porque confiamos em ti E em todas as suas promessas Amém Espero que você tenha gostado Dessa história Deste homem Chamado Abraão Abraão Também é chamado De pai da nação Pai de Israel Porque realmente Da família dele Foi que surgiu a promessa Desta grande nação Então Fique com um grande beijo Um grande abraço Da Profitabita E até a nossa próxima história Até mais